Meu nome é Marcos Vinícius Batista Nascimento, mas todo mundo me chama e eu também assino as minhas publicações como Vinícius Nascimento. Eu sou professor do Departamento de Psicologia no curso de bacharelado em tradução e interpretação em libras e língua portuguesa. Estou aqui para falar um pouquinho da minha pesquisa de doutorado, que discute a formação do intérprete de língua brasileira de sinais, a libras, e língua portuguesa. Esses profissionais começaram a atuar, geralmente começam a atuar como intérpretes de libras em situações comunitárias. São pessoas que eram pessoas de contextos familiares, filhos de surdos, filhos ouvintes de pais surdos, ou pessoas que, em instituições religiosas, especialmente as cristãs de matriz protestante, aprendiam a língua brasileira de sinais e eram, então, convidadas a atuarem como intérpretes nesses contextos. Então, desde os anos 2000, no início dos anos 2000, mais ou menos, houve um movimento de promoção de direitos das pessoas com deficiência em geral. E, em 2002, a libras, que é a língua brasileira de sinais, foi reconhecida como meio de comunicação e expressão da comunidade surda brasileira. A profissão, ela ganhou um status social, a atividade ganhou um status social e um status profissional também, com a determinação da formação de intérpretes de libras por meio de universidades públicas, né, para promover a acessibilidade dos surdos. Só que muita gente que atuava como intérprete antes de 2005, antes desses cursos, tinham outras formações. E aí a gente começou a ter, no Brasil, em paralelo, dois movimentos de formação, três movimentos de formação. Um que foi o curso em formação em nível superior, promovido pela UFSC. O outro foi a certificação desses profissionais por meio de um exame de proficiência. E o terceiro, que foi o movimento de formação via cursos de especialização lá do Censo. A minha pesquisa de doutorado, ela centra-se nesse terceiro movimento, que são os cursos de especialização lá do Censo. A profissão passou a ter duas designações, né, antes dessa legislação a gente falava só em intérprete de libras, ou seja, o profissional que mediava as interações face a face, então somente. No decreto 5626, a nomenclatura aumenta e a profissão passa a ser tradutor e intérprete de libras em língua portuguesa. A minha pesquisa se voltou só para as questões da interpretação, das mediações de interação face a face, como esses sujeitos que tinham alguma experiência como intérpretes de libras, ao entrarem num curso de formação, ressignificaram esse saber permeado pela prática a partir de um curso de especialização lá do Censo. Então, o curso que eu fiz a pesquisa foi em São Paulo, uma instituição privada, né, de educação superior. Eu escolhi uma disciplina, que lidava só com a interpretação, na direção libras-língua portuguesa, ou seja, esses sujeitos, eles teriam de fazer a interpretação de textos em libras, enunciadores fazendo língua de sinais, e eles teriam de passar esse texto, de interpretar para a língua portuguesa aí, oralmente. E aí eu fiz um desenho metodológico para poder observar de que modo os saberes da prática se encontravam com os saberes da formação. Para isso, eu usei a metodologia da autoconfrontação, que é uma metodologia francesa, para fazer com que esses sujeitos observassem a si antes e depois do processo formativo. Eu filmei os alunos antes de iniciar a formação, foi a primeira atividade, coloquei textos em libras para eles interpretarem, e depois do processo formativo, eles filmaram os mesmos textos para a gente poder fazer a comparação. E aí, depois das filmagens, depois de eles terem passado pelo processo, eu coloquei eles de frente com os vídeos deles. E foi muito interessante porque, nos dados, eles reconheciam aquilo que eles achavam que não teriam. Muitos deles entraram no curso com o imaginário de que não eram intérpretes, ou de que não tinham competência para realizar a interpretação. Muito embora grande parte deles já tivesse uma experiência significativa no campo. E ao ver a si mesmo no processo autoconfrontativo, eles foram surpreendidos com aquilo que eles viram de si. Mas é interessante observar a movimentação que essa profissão está tendo, em que sujeitos que se constituíram de um saber prático, estão buscando a formação para validar, muitas vezes, esse saber. Hoje, o que a gente está vivendo, especialmente aqui na UFSCar, e nos outros sete cursos de bacharelado no Brasil, é um movimento diferente. As pessoas que estão entrando, os alunos que estão entrando nos cursos de formação de tradução e interpretação de libras, são pessoas que não têm experiência de formação, porque a atividade já ganhou um status profissional e já está no campo de possibilidades formativas para o aluno que sai do ensino médio. Ele pode olhar no SISU e escolher ser tradutor e intérprete, como ele escolhe ser um médico, ser um professor, ser um engenheiro. Algo que a gente não via há alguns anos atrás. Essa pesquisa foi financiada pelo CNPq e ela reflete diretamente no contexto social e político da formação de tradutores e intérpretes de libras no Brasil. Legenda Adriana Zanotto